se você tem um bit, certo? Você tem uma imagem de um bit, os pixels podem ser brancos ou pretos, certo? Entenderam essa questão? Um bit significa que o pixel pode ser branco ou preto, nem tem tom de cinza. Não, ou é branco, 100% branco, ou é 100% preto, ok? Aí você tem um bit. Agora, um bit para um sensor fotográfico que tem três camadas, significa que é 1 elevado a 3, certo? Você tem 1 elevado a 3. Aliás, 2 elevado a 3, por que 2? Porque você tem ou o 0 ou o 1. 0 seria preto, 1 seria branco, certo? Então, as duas possibilidades, ou branco ou preto, elevado a 3 porque são três camadas. Isso dá 2 vezes 2 vezes 2, o que dá 8. Portanto, uma imagem de um bit, que é 0 ou 1, é 0 ou 1 para todas as cores RGB. Isso, no final das contas, dá 8 cores, que é praticamente o que nós damos nome para as cores. Vermelho, laranja, amarelo, verde, ciano, azul, violeta e magenta, que é a única cor de luz que não existe. Porque o magenta é a mistura do azul com o vermelho, não existe como você ter naturalmente uma luz magenta no mundo. Não tem como, porque você teria que dar uma volta no espectro eletromagnético e misturar duas cores que estão em extremo opostos, certo? Todas essas outras cores são gradações entre elas, certo? Entre as cores RGB. Essa daqui, para fazer uma gradação entre o azul e o vermelho, você teria que dar a volta aqui. Então, ela não é possível naturalmente. É possível artificialmente com a nossa manipulação dos comprimentos de onda. Uma fotografia de 8 bits, que é o que você tem no JPG, no JPG tem 8 bits por canal, certo? Então, você tem 8 gradações de tons por canal. Essas 8 por canal vai dar 256 tons de cinza diferente, elevado a 3, porque, de novo, são 3 camadas no sensor. Você tem 16 milhões de cores, certo? Um humano é capaz de identificar mais ou menos 11 ou 12 milhões de cores. Já no JPG, assim, Tech Review, esses nomes de cor aqui são nomes que a física considera, certo? Esses nomes pink, sei lá, coral, salmão, esses são nomes meio que... Como é que eu vou dizer? São nomes meio culturais, entende? Não tem como estabelecer um paralelo, porque, por exemplo, assim, você vai lá pra África, certo? Lá no Marrocos, tá? Vai lá no Marrocos e fala pra pessoa que a calça que ela tá usando é salmão. Não existe peixe salmão em Marrocos. A pessoa não sabe do que você tá falando, entendeu? Você vai pra Rússia e fala assim, ah, isso daí é a cor coral. Não existe corais na Rússia. Então, a pessoa não vai saber do que você tá falando. Pink é a mesma coisa. O que é pink, de verdade, culturalmente? Não sei. Rosa é um vermelho, um vermelho muito claro. Eu não sei o que é pink, culturalmente falando. O nome disso, tecnicamente, o nome dessa cor aqui é magenta. O nome dessa cor aqui é ciano. E essas duas aqui é uma confusão geral. Ninguém se confunde aqui. Todo mundo sabe o que é vermelho é vermelho, laranja é laranja, amarelo é amarelo, verde é verde. Mas a hora que entra aqui, ah, meu amigo, isso é um desespero, sabe? Tem gente chamando isso daqui de azul. Tem gente chamando isso daqui de roxo. Tem gente chamando isso de pink, sei lá, entendeu? Mas não, isso daqui é violeta, isso daqui é magenta, isso daqui é ciano e isso aqui é azul. Certo? Já vamos falar sobre isso, Leno, Azevedo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre cores quentes e frias. Isso é muito importante. Você ter a nomenclatura das cores certa, porque você vai conversar com alguém que sabe o que está falando ou você vai procurar num livro técnico, num livro de física, num livro de fotografia técnico. A pessoa vai falar magenta. Ela não vai falar pink. Entendeu? Porque pink é uma cor cultural. Então, é super importante chamar as coisas dos nomes certos e não viver uma confusão. Certo? Isso é uma coisa... Minha filha tem quatro anos e eu tento ensinar pra ela as cores do jeito certo. Ela vai pra escolinha e lá chamam de uma forma diferente. Ela fica possessa. Porque chamam de uma cor diferente. Porque começam lá desde cedo, desde a época do prézinho, e começam a bagunçar a nossa cabeça em relação às cores, porque não existe um padrão. que a arte pegou da ciência. Na ciência, existem padrões, certo? Que são aqui. No caso, a linha de raciocínio que eu estava trazendo a respeito dessa profundidade de cores é a seguinte. Com oito bits do JPG, você já tem 16 milhões de cores. Um humano é capaz de identificar 11 ou 12. Ou seja, já tem cor aqui dentro dos oito bits do JPG que você não enxerga. Mesmo assim, é necessário, quando você está trabalhando com as cores, ter o máximo de cores possíveis. E os arquivos RAW atuais, eles trabalham com 14 bits, o que dá... Esse número aqui, ó. 4 trilhões 397 milhões, blá blá blá, blá blá blá, de cores. Certo? Pra que raios tu quer 14 bits? De cores? Se com oito, você já tem mais do que você é capaz de enxergar. Pra poder trabalhar com eles, pra você poder ter fluidez e poder manipulá-los a seu bel prazer. É pra isso que existe uma quantidade de bits gigante. Se você quer trabalhar com as cores, realmente, fazer o que daqui a pouco eu vou ensinar vocês a fazer, oito bits é pouco, porque oito bits está muito perto do que o olho humano consegue ver. Se você pega uma cor que o olho humano consegue ver em oito bits e mexe com ela pro lado, você manipula ela, você gera um buraco aonde ela estava antes. E isso faz com que você tenha uma gradação não suave das cores, você começa a enxergar um monte de buraco e você começa a ver defeito na tua imagem. Você precisa ter muita margem de trabalho pra pegar uma cor e puxar ela pro lado e não ficar um buraco aonde ela estava. Por isso que você precisa dos 14 bits ou 12 bits, pra trabalhar com mais segurança em termos de cor. Certo? Os espaços de cores estão dentro desses milhões de tons diferentes. Certo? Eu planejei não entrar em espaço de cor hoje, porque senão ia ficar muito grande o negócio. Mas basicamente, o espaço de cor Adobe RGB, ele é capaz de pegar aqui os 14 bits. Certo? O sRGB não, ele só vem aqui nos oito bits. Por isso que um arquivo JPG, ele pode ser oito bits, ele pode ser Adobe RGB, mas ele não vai dar diferença pra você de quantidade de cor, porque ele está restrito aos oito bits. Certo? Pra você ter mais bits, você tem que estar trabalhando com arquivos RAW, que tem 14 ou 12 bits, ou ainda arquivos TIFF, que podem ter 16 bits, que daí é uma loucura aqui a quantidade de cores que tem num arquivo TIFF. Certo? Basicamente, é isso. Sem entrar muito em detalhe pra não bagunçar demais a cabeça de vocês. Certo? Vamos indo por partes. Ok? Mas isso daqui estabelece, mais ou menos, a questão a seguinte. Você tinha... Deixa eu apagar um pouco dos meus rabiscos aqui. Você tinha lá no teu sensor RGB. Certo? Você tem R, G e B. Desse RGB, que são aqueles filtrinhos de cor aqui que estão em cima, você vai misturando eles e quando você tem um bit, ou seja, ligado ou desligado, pra esses filtrinhos de cor, você já tem oito cores. Conforme você vai aumentando a quantidade de bits, a gradação entre essas cores vai se tornando mais suave. Mas perceba que você não cria uma cor nova, por exemplo. Você não cria marrom aumentando a quantidade de bits. Não, as cores continuam iguais. O que você tem? Você tem mais tons aqui dentro, você tem tons empilhados. Por isso que teu olho não consegue ver diferença. Quando você passa do um bit pro oito bits, você já não consegue diferenciar uma coisa da outra. Porque o teu monitor também não consegue mostrar diferença entre 16 milhões de cores ou 68 milhões de cores. Teu monitor provavelmente vai conseguir mostrar só 16 milhões de cores no máximo. Entende? Exatamente, André Porto. O tamanho da imagem aumenta, mas não aumenta a sensação de qualidade dela. Aumenta só o tamanho dela. Por quê? Porque existe muita informação ali que você não tá vendo. Mas que você pode trabalhar com essa informação. Jogando ela pra um lado, jogando pro outro, invertendo, misturando, fazendo o que você quiser com essa informação. Mas você não tem acesso a ela diretamente. Porque nenhum monitor que existe hoje em dia, nenhuma tecnologia de monitores é capaz de te mostrar 4 trilhões de cores. E se existisse, também não faria diferença porque teu olho só identifica 12. Não entende? Certo? Então, não adianta. Ninguém nunca vai tentar criar um monitor que emite 14 bits de cor, de profundidade de cor. Porque teu olho não vai ver. Onde que isso é importante? É você ter a informação guardada dentro do teu arquivo, pra que você possa manipular ela depois. E de que forma você manipula ela? Bom, você manipula ela da seguinte forma. Você tem... Deixa eu colocar aqui de novo... Só um pouquinho que aconteceu um pequeno bug aqui com a minha apresentação. Ah! Deu uma travadinha. Vou ter que fechar e abrir de novo, tá? Isso aí. Vamos abrir de novo. Isso acontece às vezes, né? Eu faço muito desenho, muita arba isqueira. E aí, acaba dando nisso. Vem cá. Agora, vamos passar pra cá. Muito bem. Vamos lá pra página. Aqui. Muito bem. Agora sim. Então, você tem todas aquelas cores, né? Acabei de mostrar pra vocês aqui atrás, ó. Essa faixa de cores. O que é comum você fazer? Lembra que eu mostrei pra vocês que você não tem o magenta como luz, como cor de luz mesmo? Você tem que misturar o azul com o vermelho pra você ter o magenta? Portanto, não faz sentido fazer uma tirinha de cor, porque pra ter o magenta, você tem que pegar e entortar essa tirinha e fazer ela vir pra cá. O que é isso? Isso é um círculo. Aqui você tem um giro completo nas cores. E aí, amanhã? Aqui.